Como vocês podem ver aqui, a gente pegou e fez aqui um serviço, um paliativo, onde a gente ganhou esse material aqui da DENIT, né, esse material fresado, pra gente tá pegando e fazendo aqui, tá jogando esse material aqui, a gente entrou com o maquinário, com os caminhões aqui pra jogar e fazer o serviço. Esse material aqui, como você disse, é um paliativo, onde a gente com esse material amenizou bastante a poeira aqui do local, entendeu? Ficou pendente um pedaço ali, por conta que o material não deu pra fazer o bairro todo, né, mas a gente fez uma boa parte aí, 80% do bairro, ficou faltando a rua ali descendo na cachoeira, mas nós já estamos correndo atrás, já pra conseguir mais material pra gente finalizar aqui. E aí, pra gente mencionar que além da poeira, né, esse serviço paliativo que foi realizado dá uma sanada também naquela situação de buracos enfrentados aqui pela essa região. Sim, com certeza, é um material muito bacana pra gente estar usando aqui, que consertou também essa questão dos buracos aqui.